Vamos logo, o canal Blob postou o seu primeiro vídeo. Veremos algo não muito raro de se ver. Um gordinho fazendo merda. Meu Deus, como essa gente fazem sons estranhos. Prestem atenção. Muito estranho. Vejam de novo. Agora prestem atenção novamente neste som. Meu Deus, que som é este? Serão alienígenas. O H-Deus nos proteja. Vejam isto. Possíveis alienígenas estão correndo pelo mundo inteiro. Seriam alienígenas? Seriam eles uma ameaça? Esperamos que não. Aqui podemos observar uma fofinha, comendo seu McDonald's, e um zoeirinho atrás. Ela gritou tão alto, que os alienígenas puderam ouvir do espaço cacá cacá. Mais engraçado ainda a risada do Capirotis. Vem com o monstro, vem. Respeita o blindão. Mostra a cara que tu tem. Já tô vendo que vai dar merda. Olha, cara. Caca, que que cococuco parece uma perireica. Meu Deus, vocês viram? Se não viram, vejam novamente. Se não viram, vejam melhor. E agora reparem. O que acontece se botarmos um rosto nessa rocha? Será Snoopy Dogg Illuminati? Não saberemos até sabermos mais. Mas uma coisa é certa e limita demais. Inscreva-se no nosso canal. Dá uma dedada no like. Se gostou, compartilhe, morô. Beijo na bunda, falou.